Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas nobres do YouTube. Hoje é dia 19 de junho de 2024, quarta-feira, aniversário de Língua e Irão Preto, São Paulo. Estamos dando um giro aí pra ver como que tá as coisas, né? Aqui nós estamos na rodovia, então a rodovia tá daquele jeito, né? Porque não é feriado nem nada nacional, né? É um feriado municipal, então a rodovia tá agitada. Agora são 9h05 da manhã e ela tá agitada. E nós aqui no meio. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu acho que eu nunca peguei um feriado municipal pra dar um giro assim. Primeira vez. Diferente, né? Porque é estranho, né? Se eu entrar dentro da cidade lá, tá tudo meio que parado. Só um pequeno movimento. E aqui na rodovia, tá que tá. Estamos na rodovia em Anguera. Sentido Uberaba, Uberland. E aí, né? Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.